Se a noite não vai cair sobre mim No deserto eu me encontro Se eu cercar um beijo que eu vim para Se não me perdi, não me perdi Eu sei, sei que o teu fogo cairá sobre mim Sei que o teu fogo cairá sobre mim E me levará a te confiar E me levará a te confiar Então eu direi Abra-se o mar E eu passarei por anidação em sua presença Só você, vai! Então eu direi Abra-se o mar E eu passarei por anidação em sua presença Toque a garrafa e a filha de Deus Muita filha de Deus Então eu te rei Oh, 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 oh E eu te rei E eu passarei A história e a sua perfeita Oh, 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 oh E eu te rei Vou passar, vou aproveitar Então, tira o pé no chão Por esse oculto 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 Senhor 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 Senhor